Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou E o zóio da cobra verde, hoje foi que a reparei Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei E o zóio da cobra verde, hoje foi que a reparei Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor Quem levou o meu amor deve ser o meu amigo Levou pena, deixou glória Levou trabalho consigo E a relego de quem diz Que o nosso amor se acabou Ele agora está mais firme Ele agora está mais firme do que quando começou E a relego de quem diz Que o nosso amor se acabou Ele agora está mais firme do que quando começou Ele agora está mais firme do que quando começou E a relego de quem diz Que o nosso amor se acabou Ele agora está mais firme do que quando começou E a relego de quem diz Que o nosso amor se acabou Ele agora está mais firme do que quando começou Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor Saudade, meu bem, saudade do meu amor